Música Fala galera, firmeza, Chapax aqui trazer mais vídeo, bom galera, trazendo pra vocês mais um episódio da nova DLC do GTA, beleza? E dessa vez galera, é a segunda missão da DLC, beleza? Com a participação do RD e dos outros pessoal, tá ligado? Que é o Jogos e o Amigo dos Jogos, esqueci o nome, tá ligado? Mas vai tá aparecendo aí na tela, tá ligado? Vocês já sabem quem que é que tá participando E mano, eu espero que vocês tenham gostado, esse episódio ficou um pouquinho curto, né mano? Porque essa missão foi muito rápida, então vai ficar coisa de 8, 9 minutos, não vai dar nem 10 minutos de vídeo, beleza? Mas eu espero que vocês gostem, beleza? E ó, vai ter mais episódios ainda de missão e também vai ter os episódios lá também mostrando os carros do jogo, né? O novo que saiu da DLC e tal, e eu espero que vocês gostem, demorou galera? Tom, confira aí a missão 2 da DLC, já deixa aquele like, compartilha com seus amigos e não se esqueça de me seguir no Instagram Tá aparecendo aqui, ó, tá vendo aí embaixo aí, ó, ó, seguiu aí, ó, esse daí é meu Instagram, ochapax, beleza? Segue nós lá e tamo junto, bora pro vídeo, meu irmão! Pessoas da sessão atual aí, ó Ô RD, que saiu uma nova dança que você joga dinheiro pra cima Sério? Uhum Rapaz Parecendo o Chapax na vida real, então Falou aí, RD Falou aí Ô, falando nisso, mano, mês que vem, se pá vem, mano Se pá, nossa, o cara veio aqui ontem, me deu uma mesa pra, eu ia até finalizar a live É mesmo? Aí já vou passar o volante pro lado de cá e colocar mais uma tela ali Não compensa você comprar o suporte não? Eu ia mudar de quarto, porque esse quarto aqui é muito apertado Ah, verdade, você falou Aí eu, eu mudando a mesa ali, eu só viro a cadeira Aham Eu vou trocar essa cadeira também Aí você vai pro monitor só pro G27 G29, quer dizer Isso, 920 920, isso Mas tu ganha pegar o G29 Eu quero, eu preciso, meu quarto é pequenininho, véi, mas eu vou dar um jeito de... Ah, aqui eles estão E aquele cara ali, aquela fusão de... In-game-sudo Cê é doido, é a moda do Wesley safadão? Ah não, é in-game-sudo-te não, é in-game-sudo-gr Olha ali, mano, olha o cabelinho Eu sou o meu best, mas... Nós temos que ser vigilantes Você não quer nenhuma negatividade problemática? Uh... Jorge, o cara está na esquerda Não, nós não, não mais Esse cara é quem? Segura Bem, nosso conhecimento... Mano, esse cara é muito folgado, né, ali Feito a caramba também, né, mano O cara já está sentado ali, mano Ih, olha lá O RD Pelo amor de Deus, quem gosta é o chato Tchau Esse cara xingou nós ou xingou os outros caras? Eu não... Os outros Já veio o cara da champanhe Senão ele ia tomar logo uma balita na mente, fi Eu não perdoo, não Também não Quem perdoou é o RD O Chapax, não Olha, esse cara está mentindo É, como é que é a nome da missão? Dia de limpeza A gente vai ter que limpar o cassinho Dá maluco? Pegar a vassoura lá Vassoura Paninho de chão A gente vai ver que quer limpar o cassinho Tem cara lá no seu terraço lá, RD Você acredita? Você é? Aham, deve ver lá Se deu o Vicente Deve ver o que o cara é vente de bola no seu terraço Pô, Vicente, você podia andar mais rápido Só um pouquinho mais rápido, né Porque a gente anda mais que ele Ó, tem uma bolinha vermelha aí na frente Cadê? Eita, verdade, mano Só pode socar e se esquisar, tá? Vamos embora, metei bala em todo mundo Aí, rapaz Toma, parceiro Toma, meu irmão Vem cá, rapaz Aqui é nóis Mete o louco mesmo, hein Cadê os comédia? Comigo o negócio é diferente Já era, já era Ih, olha lá Ah, não Um carro de dois milhões e meio O cara vai roubar o carro ali, meu irmão O cara não vai fazer isso Pega ele Vem cá, começa Eita, porra Caraca, o cara roubou o carro, meu irmão Esse cara não faz isso Olha o personagem do Maureka ali Ô, louco, filha Olha que tomou um Ó, piquei uma motona brava aqui É, filho, nós também E conserta a porta desse cassino aí Antes de eu voltar Rapaz, isso é exigente, hein Nossa, é as motos de drag, mano De arrancada Pra onde esse noiado foi, mano? Em algum lugar do mapa Nossa, de moto é fácil de nós cair, mano Ah, você não é piloto de fuga não? Engata a primeira Ah, é? Então, olha o seu lado esquerdo aí, ó Olha o seu lado Nossa É, rapaz Eu fui o lado esquerdo mesmo, tá? Ah, boa Me atropela mesmo, mano Fora, mano Claro que ele falou Olha o seu lado esquerdo E ele caiu Não, me atropelaram aqui ainda por cima, velho Caraca, o carro entrou na minha frente ainda, velho Eu tô travando Corou o pneu do carro Corou o pneu do carro Tá vendo? Não pode fazer graça não Vou fazer uma graça ali, ó Parou, parou Deixa eu pegar o carro Deixa eu pegar o carro Eita, frela Mete bala aí Ó, tem um monte de maluco chegando aí, men Pega, pega, pega Sai daí, ô seu resto de strungo Vambora Esse cara tá vindo, rapa Os cara furou o pneu do carro, velho Corre, 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 corre Se nem falasse que o carro é o hacker, hein Não fui eu, não Ai, ai, ai Cobertura, time Cobertura, time Então vai, então vai Ah, agora dois pneus furados Nossa, dois pneus, velho Relaxa Que é o barco do RD Tu vai consertar o carro, RD Relaxa Tá gostando do carro de dois milhões e meio aí, ó, RD? Oi? É isso aqui que é a carroça de dois milhões e meio? Carroça Oidaio é o bravo Vai reparar ele? Vou reparar ele Não vai, cobertura geral Ele é vermelho Com a volta Ah, meu Deus do céu Você não falou isso, velho Vai, você vai reparar ele? Vamos lá, cover aí Troféi de T-Rex aí, ó Troféi de T-Rex Vê se não me atropela mais, viu, men? Ai, eu consertei Ai Ih, olha lá, caiu lá Caraca, o RD já tá lá do outro lado, mano Eu tô indo entregar agora Bora Cadê você, Jafá? Tô logo atrás Não vem falar que você é... Ah, bate o carro Aí, ó Não vem falar que você é mestre da pilotagem, não E faz aquela... Ah, é? Olha pra esquerda aí, ó Aí, ó Pelo mesmo... Olha aí, olha aí, ó Ué, cadê a favela do Campino? Estartou, não? Não, não está... Estartou O IMAP deu erro Ah, topa Ah, você era IMAP, viado? A minha era... XML, hein? Não, a minha é IMAP Ah, pra você ver como é... É isso aí que é amigo, galera, ó Ó, RD A minha era XML 800 episódios de Vídeo Primo gravado no canal dele E não quer postar pra você É O coca-gueta, rapaz É O coca-gueta duvida de jovem Não, cara Eu não vou estacionar direito, não Que eu não sou obrigado É, filha Aí, tio, cabelinho, tá aí, ó Era só isso que era a missão? Olha Será que ele arrumou a porta? Olha lá Eu espero que tenha um Ah, não, tô aqui Eu não tô vindo a porta Bom, 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 Vincent Algumas ideias? Eu imagino que era alguém Que deseja resmirchar O bom nome dessa instituição Uh, sim Nós sabemos isso É um doido Ei, rapaz Ei, rapaz Podemos falar sobre a saúde e a saúde Por um segundo aqui? Desculpe? Rússi, kibbutz Eu quero falar com você Com a posição de consciência E o diretor de exercício Não agora Eu tô meio que ocupada Você tá muito ocupada Você tá muito ocupada Você tá muito ocupada Call de serviços, senhor Faça um aniversário Muito amizante Eu acho que eu faço aniversário Olha o RD aí Olha o RD aí Olha o RD aí Olha o RD aí Cara de barco Obrigado De novo Eu espero que não tenha Passem sua assistência Mais uma assistência Mas Eu acho que vou Ainda não Olha a cabeça de morango, mano Olha a cabeça de morango, mano Ai, rapaz Missão concluída, bro Graças a quem? O cara é o Rack Que furou o pneu do carro É, ué Já era Não fui eu Foi dos caras Achei essa daqui Muito easy Não, e atropelou eu ainda Por cima, né É, até que é easy Que atropelou O chapáx foi o jogo Foi o jogo Caralho, joga Na moral, mano Não, velho Não, na moral É por causa Que deu um erro Lá, treinado Um freio Um freio Aham, aham Eu senti a maldade Foi o chapáx, cara Eu vou passar por cima Eu senti uma maldade Um freio Um freio Será que ele me mandou aqui Olha o que eu vou fazer? Ah, não Vai deixando o like E valeu por compartilhar Vencedor Eu sou vencedor Pra chegar aqui Só Deus sabe o que passei Mano, só eu sei